Gente, vocês não acreditam, a Manoela falou que vai embora de casa. Vai embora, ela tá arrumando as roupas dela e ela vai embora, gente. Isso é um bom sinal ou não. Mas por que ela vai embora? Porque ela tá com ciúme da Maria Clara que tá aqui, o Henrique, só que o Henrique foi dar uma voltinha. E a Loíse também, né, gente? Só que a Loíse também não tá aqui, foi embora, ela foi embora, insistiu. Mas ela deu um ataque, vou mostrar pra vocês. Meu Deus do céu, que bagunça é essa, Manoela? Eu tô arrumando minha mala pra ir embora daqui. Até porque você tá arrumando sua mala pra você fazer essa bagunça toda. Depois a Jéssica e os dois amiguinhos, os dois não, né, os três amiguinhos dela, ajudam ela a arrumar. Meu Deus, toalha molhada em cima da cama. Claro, né, porque eu tomei banho. Manoela, tu vai embora como? Quem vai te levar? Já falei com o Rogério, o Rogério vai me levar, entendeu? Ele vai me deixar lá na casa da minha avó. Ai, graças a Deus. E nunca mais eu volto aqui, entendeu? Sério, Manoela. E espero que a Jéssica goste da surpresinha que eu deixei lá em guarda-roupa dela. O que você deixou pra ela, Manoela? Depois você vai ver junto com ela. É sério que tu nunca mais vai voltar? Nunca mais. Legal. Tá falando sério? Tô falando sério. Sério, sério. Sério. Vocês vão sentir minha falta, muito. Ai, meu Deus do céu. Gente, será que é verdade? Ela vai embora mesmo? Tchau. Tchau. Então foi isso, gente. Eu vou embora, entendeu? Eu vou embora daqui porque eu não tô mais aguentando. A Jéssica, ela tá me trocando com a Louise. Ela tá me trocando com a Júlia. Ela tá me trocando com o Henrique, com a Maria Clara. Eu não tô mais aguentando. Então é isso. Então eu vou embora. Manoela, mas você sempre fica fazendo suas maldades e você ainda quer que os outros sejam bons nem com você. Não quero saber, eu vou embora. Manoela! Gente, ela falou que vai embora, mas o Rogério não vai levar ela porque o Rogério tá super ocupado. Eu não sei como ela vai, né? Diz ela que vai ficar só com a avó dela agora. Eu quero ver se ela vai ficar só com a avó dela mesmo. Eu vou ficar só com a minha avó. Talvez eu peça pra minha mãe... Quem é sua mãe? Me levar. Para de brincar, põe que eu quero ir embora. Ai, ai. A outra manda a gente embora. Vai com Deus. Gente, peraí, Manoela. Espera, menina. Jéssica, do nada a Manoela falou que vai embora porque a Maria Clara tá aqui. Oxi. O Henrique tá aqui. Diz que vai pra cá... Diz que vai pra cá da avó dela, tá? Manoela, tipo, do nada. Você não disse nada com ela. Eu não falei nada. Ela falou que ia. Manoela! Maria Clara, deixa eu ir, Maria Clara. Ei, o que aconteceu? Manoela, tu vai de pé. E ela vai de pé? É, gente... Ô, Manoela! Manu! O que que deu, Manoela? Ô, sua doida! Ô, sua doida! Manoela, volta, criança. Não pode sair sozinha, não, menina. Volta aqui, Manoela. Ai, deixa eu falar, não sabe que ela tá trolando a gente? Manoela, volta aqui. Eu acho que não, tá com a cara emburrada mesmo. Gente, a Manoela foi embora. Tá indo. Chama ela quieta, ela não pode... Vem, Manoela! Meu Deus, ela vem voltando e tem um carro ali. Bom, meu pai! Vem, Manoela! Vem logo, menina! Ô, Maria Clara, ela tá com ciúme de você, Maria Clara. Meu Deus do céu, pra que esse ciúme besta... Né? Onde... Vem cá, Manoela, vamos conversar. Entra aqui e vamos conversar. Vamos... Vamos conversar. Olha, já que você quer ir embora... Keta, você leva ela? Eu levo, você quer ir? Pronto, a Keta te leva. Mas vamos entrar e conversar com as meninas primeiro, vamos. Não, vamos chamar outra. Vem, Manoela! Não, pode uma não, vou dar perto então. Ah, é? Tua casa é muito... Meu Deus, sua casa... Menina, para com isso, vai quebrar essa mala velha, menina. Vai te acar. Vem cá! Bora, eu só vou trocar de roupa e eu já te levo. Entra, as meninas querem conversar com ti. Quero nem ver a cara da Jéssica e da Maria Clara, não. Ah, pai! Meu Deus, que menina ciumenta, endoidou. Que que é isso? Vamos tentar conversar com ela. A menina conversou, aí deixa ela ir embora. Jéssica. Doitada, Jéssica. Vamos lá, Manoela. Calma. Manoela, a Maria... Oxi! Meu Deus do céu. A Maria Clara quer saber o que ela fez pra você. Ai, ela tá roubando a Jéssica de mim, a Jéssica já não gosta de mim. E aí, quando ela tá aqui, a Jéssica só fica... Ai, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara. Oi, Luísse, oi, oi, oi. Olha só, Mano, mas a Jéssica e a Maria Clara, elas amigas bem muito tempo com você. É, e você... E eu não gosto de você porque você também não faz por onde, né, Manoela? Bora, quietinha. Calma, o Rubem ainda não chegou, garota. O Rubem ainda não chegou. Menina, Manoela, você tem certeza que você vai ficar com sua avó, né? Isso, eu vou. Pra sempre lá. Eu vou viajar com a minha mãe. Sua mãe nunca te leva, garota. Ela fala que nunca te leva. Eu peço. Vai ficar com a avó de 95 anos e depois... Ufa, tchacara. Depois vai ficar me ligando, querendo que eu pegue você e eu não vou pegar. Fique sabendo, tá bom? Eu tô pedindo... Vamos aqui. Por algum acaso, eu tô falando. Ai, Francisca, vai ter um dia que eu vou te ligar pra você me buscar. Eu tô falando, eu não tô falando. Então, por favor, ó, tio, tá? Não fala disso, não. Ué? Vocês tão vendo aí, né, gente? Tô vendo. O dia que ela estiver aqui de novo, me busca, por favor. E do nada, ela chega aqui sozinha também. Porque ela acha que ela pode entrar e sair na hora que ela quiser. Que ela acha que a casa é dela, né? Que fique bem claro que eu não mandei a Manoela embora dessa vez. Ela decidiu... Eu também vou indo embora de saco cheio. Porque ela quer que me enxergue, que a Manoela é clara, eu, Rick, Louise. Tudo fica falando mal de mim. De mentira. Fica falando mal de mim pelas costas. Minha costas já tá pesada, entendeu? Já tá pesada. Gente... Gente, isso é engraçado, né? Falando mal, minhas costas já tá pesada. Gente, as meninas, elas não... Aonde que elas tendem pra falar mal de ninguém? Nunca? Não, mas de fato. E essa pessoa me bate, entendeu? Que mentira, gente. Quem fica me espancando é você, garota. Misericórdia, Manoela. Pode pedir desculpa pra Manoela e a Clara agora. Não, ela não me bate não, mas também só fica me irritando o dia todo. Ai, Manu. Mano, gente. Ai, quando eu vou fazer uma coisa, ela pega na minha mão. Ai, não. Manoela. Não tá falando nada com nada. A Jéssica te dá tudo que você quer. Você resolve pegar as roupas no guarda-roupa dela e falar aqui. Ah, essa é minha. Mamãe, fala em guarda-roupa, depois você tem uma surpresinha lá. Surpreso? Meu Deus do céu. Não vai abrir o guarda-roupa. Meu Deus do céu mesmo. Não vai abrir. Manoela, eu vou te dar a última chance. Eu não quero nunca mais voltar aqui. Tá bom. Depois fala... Olha, gente, vocês estão vendo. Eu tô dando a última chance pra ela pedir desculpa pras meninas. Até não falar pro porteiro não me liberar mais a entrada, porque eu nunca mais pra mim. Ah, beleza. Gente, vocês estão vendo. Eu tô falando pra Manoela pedir desculpa pra Maria, pra Jéssica. E que ela pode ficar, que ela já tá aqui há um tempão. Um tempão que ela tá morando aqui, que ela disse que a casa é dela, tem a chave. Ah, não, eu não pedi desculpa. Desculpa pra bom Jéssica, tá bom? Porque se essas pessoas, eu não mereço a minha desculpa, entendeu? O que que eu fiz pra você só? Desculpa, Manoela, eu cheguei ontem. Manoela, eu cheguei ontem. Mentira, olha ontem, mentira. Ela chegou ontem, Manoela, para com isso. Você chegou há muito tempo. Eu quero que você peça desculpa pra Maria e pra Jéssica agora. Eu tô falando sério. Desculpa, Jéssica. Eu desculpo se você pedir pra Maria Clara também. Então você não vai me desculpar não, porque eu também me desprela. Como assim, Manoela? Pede desculpa pra Maria Clara, coitada. Deu uma albozinha. Ela não faz nada. Mas eu não lembrei pra aquele dia, eu dividi a minha cesta com você. E eu tô tentando me resolver com você. Você que nunca. Você pediu vídeo de besta. Eu não pedi. Como que é? Ela te deu a metade da cesta dela e você ainda chama a Manoela de besta? Manoela, para de ser... Se ela foi besta, eu não pedi. Eu não pedi. Manoela, como é que você é mal agradecida desse jeito? Eu não pedi, eu não pedi. Foi mesmo na festa do pijama, ela pediu pra você ficar. Mas eu não pedi. Você não tá entendendo? Ou você não tá escutando direito? Eu falei que eu não pedi. Ela me deu porque ela quis. Maria, depois que você foi toda boazinha com a Manoela, dividiu cesta com ela, defendeu ela aqui de todo mundo, ela fazendo isso com você, eu não vou aceitar esse jeito nenhum. Se a Manoela não pedir desculpa pra você, ela nunca mais vai pisar nessa casa mesmo. Eu não sei que loucura é essa dela de dizer que vai embora assim do nada. Para de ser ciumenta, garota. Eu nunca mais vou pisar meus pais aqui, porque pra ela eu não pedi desculpa não. Manoela, a casa aqui é minha, eu coloco aqui quem quiser, para com isso. Pra Jessica, eu até me ajoelho, desculpa pra ela, mas pra Maria... Minha filha, a Maria Clara não precisa nem escutar meu perdão, ela nem merece escutar minhas desculpas. Não, para com isso, Manoela. Manoela, você pode até ir embora, mas antes você vai pedir desculpa à Maria Clara, porque ela é uma menina tão boazinha, e ela não faz nada de errado. Tá entendendo? Tá bom, desculpa, Maria Clara. Ninguém tem culpa desse teu ser um doentio não, né? Vamos, Kathleen, agora embora, e agora a gente pode ir embora, por favor? Tá, Manuela, depois de tudo que você falou, eu vou dar uma segunda chance pra você, e vou te desculpar, tá? A gente pode ser amigas, viu? Tá bom, legal, vamos, Kathleen. Assim mesmo, você vai embora? Vou. Bora, Kathleen, vamos? Dá tchau pra ela, então, meninas. Tchau, Manoela. Tchau, Manu. Tchau, Manu. Mas depois, eu não quero mais que você volte, entendeu? Vai, Kathleen, leva ela. Vamos lá, vai sozinha. Leva ela, Kathleen. Eu e a minha ainda estão te levando, você ainda está com pressa do que... Eu estou pagando. Estou pagando? Eu estou pagando, entendeu? Vai, Manoela, você vai fazer um favor. Você vai fazer um favor pra você, garota. Nunca mais eu quero ver você, e tem pintada de ouro na minha frente. A Manoela está aqui em cima da mala, esperando a Ubi já chegando ali, a Keta vai levar ela, porque eu não quis deixar ela ir sozinha, porque eles... Manoela, você quer ser que ela quer? Olha, a gente pode virar amiga, se quiser, talvez. Olha, ela não está fingindo que está nem ouvindo as meninas, mas... É esse aí o Uber dela? É. Meu Deus, Manoela. Tu vai mesmo, hein, Manoela? Gente, chegou o Uber pra levar a Manoela embora. Ela vai mesmo. Certeza, Manoela? Ela está fingindo que não está nem ouvindo as meninas, ó. Isso é ela. O Uber chegou. Tchau. Tchau. E aí, gente, a Manoela se foi. Que pena. Tchau, Mano. Tchau. Tchau, Mano. Meninas. Ela foi mesmo. Ela foi mesmo. Mas eu aposto, Maria, eu não dou... Eu não dou um dia pra Manoela estar batendo bem aqui na porta de novo chegar com essas malas. Também acho. Vocês querem ver? Pessoal de casa, comente aí se vocês acham que ela vai conseguir ficar longe daqui de casa, que ela não vai voltar. Comente aqui. Eu acho que ela vai voltar o mais rápido possível. Eu também acho. Mas comente aí o que vocês acharam da Manoela ter ido embora assim do nada. Com ciúmes. Com ciúmes. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tchau. Eu confesso, gente, que eu acho que vou sentir falta da Manoela. Eu também. Porque ela é doida. É doida. É procura conversa com a Jéssica toda hora? Procura. Bagunça as coisas da Jéssica? Bagunça. Pega tudo que é da Jéssica? Pega. Ai, gente, por que será que eu vou sentir falta dela? Pois é. Por que será que eu vou sentir falta dela? Comente aí, vocês também, os seguidores, vocês vão sentir falta da Manoela? Comente se sim ou não. E agora tchau, de verdade.